Olá amigos do Vida Além da Vida Voltamos hoje com as curiosidades de Chico Xavier com Dona Nena Galves Olá Dona Nena Hoje nós vamos falar sobre disciplina Como é que era essa disciplina que tanto Emmanuel pedia para Chico Disciplina, disciplina, disciplina Pois é, muita gente acredita que disciplina só no trabalho, no horário Também era, mas era disciplina na vida de Chico A disciplina era assim Você sabe a que veio? Se você sabe a que veio Você não pode fazer isso Como foi o caso de estudar música Ele ganhou o piano, mas não pôde estudar porque ele ficava horas E Emmanuel tinha que escrever Então, a disciplina o que é? Gostava de ficar estudando Mas a disciplina era trabalhar Então, era disciplina dos prazeres muitas vezes Que ele não se devia permitir Até aquela disciplina que ele deveria ter Porque muita gente diz Ué, mas ele não podia ter uma família e tudo Mas como ele ia ter a disciplina do trabalho? Ele era um missionário Os missionários, normalmente, eles se devem exatamente à missão E na família, o pai e o responsável e a mãe se devem à família Então, a disciplina era um todo Não era aquela disciplina A tarefa dele era outra Era outra Você sabe a que veio? Se sabe a que veio, por que se desvia? Não é? Então, a pessoa imagina que é a disciplina Como nós dissemos no programa anterior Ele se dava o luxo de ter algum prazer De frequentar um balé, um teatro, um teatro ou viajar Depois de alguns anos de X livros Enquanto isso, Emmanuel disse Não, você não vai sair desta rotina Porque ele não estava preparado para enfrentar Uma sociedade que, na maioria das vezes, a gente embala no prazer Não é? Embala sem perceber Embala no desnecessário No luxo Nas nossas vontades Não, embala em todas as coisas Que ele não teria vindo para fazer Então, a disciplina que ele impunha Era num todo Houve uma época que ele engordou muito Depois, na fase de Pedro Leopoldo Aí Emmanuel pôs um regime de comida Ele teve que fazer uma disciplina de comida Até na alimentação É, porque ele tinha Também dependia do corpo saudável Para poder fazer a tarefa dele Adorava tomar muito café Teve a disciplina de deixar de tomar o café Porque fazia mal a ele Então, essa disciplina era um todo Então, mas Chico Realmente Era diferente no sentido de ser um missionário mesmo Para poder trazer todos esses livros Todo esse trabalho que ele trouxe Ele teve vários colaboradores Inclusive Valdo Vieira Por que ele se separou do Valdo Vieira? Por que o Valdo Vieira não continuou com ele? Talvez não aguentasse a disciplina dele Porque realmente não era fácil Nós vimos, por exemplo Quando viajávamos juntos Meu Deus Era cansativo Certa vez no Rio de Janeiro O Galvez, depois daquela turnê Que começava e não parava E um dia após dia De madrugada Dormindo poucas horas E viajando Foi descansar à tarde E um compromisso Que o Chico tinha Às três horas Eu entrei no quarto e falei Galvez Tem compromisso Às três horas com o Chico Ele disse Meu Deus Que não aguento mais É rezar, rezar, rezar Ele não percebeu Que o Galvez Que o Chico Estava ouvindo Do lado da porta E o Chico começou a rir E falar Galvez Você fica Coitadinho Então a disciplina de Chico Era muito dura Não era fácil O Valdo era moço, novo Era aquela pessoa Que almejava Dinheiro Fama Prazeres Família O Chico não teve Não pôde ter família Não tinha como maneira De enriquecer Ganhava fortunas Doava tudo Ele não podia ficar com dinheiro Ele não podia ter a família Então talvez Nós não podemos Trabalhoado Pra você conseguir Como encarnado Outros parceiros Começaram com o Chico O marido da Meimei Quando a Meimei morreu Ficou Fascinado pelo Chico Arnaldo Rocha Arnaldo Começou a trabalhar com ele Mas depois Queria uma família Queria outra mulher Esqueceu a Meimei Não Mas colocou outra No lugar dela Casou-se Teve filhos Depois teve outros Companheiros Também que eu conheci Do trabalho Mas não aguentavam A disciplina de Chico Realmente Chico era excepcional Como que ele conseguia Cumprir com essa disciplina Porque pelo que a senhora falou No programa passado Ele tinha horário pra acordar Pra se alimentar Ele se impôs Essa disciplina Como é que ele quer Esse dia a dia De disciplina dele? A educação Você por exemplo E eu Educamos nossos filhos De uma maneira diferente Você A sua filha O meus filhos Meus netos São educados Aos prazeres da terra Então é difícil Eles renunciarem A estes prazeres O Chico Em Pedro Leopoldo Desde muito cedo Ele criou Aquela família Que não era dele Você me perguntou Se o Chico namorou O Chico criou Os irmãos Ele A primeira A mãe dele Ele ficou muito Cedo Órfão O pai casou-se A segunda vez Criou Também os irmãos Do segundo Casamento Então veja bem Isto fez com que Esta disciplina Ele conversando Com as irmãs Vendo os problemas Delas O Chico me contava Foi ele quem falou Com as irmãs Sobre a primeira Menstruação Olha que Porque ele era Uma alma feminina Esta disciplina Foi forjada No sofrimento E hoje Os jovens Não querem Disciplina Nem pra nada Então A vida de Chico Foi forjada Através de sofrimento Chico bordava Enxoval das irmãs Nas horas vagas Então Bonito Mas Quando o pai Falou que ia casar-se A terceira vez Depois daquela montanha De filhos Porque ele sentia Muito frio E não tinha Quem aquecesse Os pés O Chico disse A ele Ponha um tijolo Como eu Nos pés Tijolo quente Que usavam Em vez de bolsa Então Esta disciplina Foi criada No sofrimento Ele criou A família E se ele não Tivesse seguido Toda Dessa disciplina Provavelmente Ela não teria Conseguido Dar conta Da tarefa Que ele tinha Porque ele dizia Que os livros Eram seus filhos Mas ele teve Filhos Sem ser dele Mais filhos Realmente Então o Chico Era um espírito Diferente Era Ele tinha Argamaça Estrutura espiritual E respeito A Emmanuel Muito grande Ele tinha Um respeito A Emmanuel Para poder cumprir Uma disciplina Assim Tão Tão dura Ele realmente Ele realmente Respeitava muito Emmanuel Eles seriam Companheiros Desde o passado De muitas vidas Então Normalmente Ele sabia O teor de espiritualidade De Emmanuel E aqui Emmanuel Conduzia ele Sim Porque ele estava Encarnado E era mais Claro Ele sabia A que Emmanuel Estava conduzindo E o conduziu A essa jornada Gloriosa É verdade E dona Nena Falando em glorioso E o nosso glorioso Corinthians Que o Chico Era corintiano Era E me conta Como é que era Assistir jogo Com o Chico Ele torcia Pelos gols Ele ficava bravo Com o juiz Como é que era isso Bom Os companheiros Que não eram Corintianos Na época É como Caio Ramaciotti Palmeirense E outros Diziam que o Chico Era corintiano Para agradecer O Galdes A hospedagem A coisa Um dia Aqui em casa Ele disse assim Galdes Vai buscar a bandeira Que eu tenho Lá em cima No meu quarto Ele tinha a bandeira Do Corinthians Que havia ganho Do presidente Ele punha Mas mesmo assim Eu pensava Vai ver Que os companheiros Dizem mesmo Será que o Chico É corintiano Ou ele não liga Para futebol Fala para agradecer Para agradar o Galdes O Galdes E tudo Mas um dia Nós fomos Ao Rio A tarefas Tarefas espíritas E o Corinthians Jogava A tarde Nós tínhamos A tarefa No domingo A noite Era um domingo A tarde E estava Galves O Chico Todos Assistindo O jogo No apartamento De Suzana Maia Mozinho A certa altura Um dos jogadores Deu um pontapé Machucou Um jogador Corintiano O Chico Levantou-se Da cadeira No desabafo Deu um grito E disse Um nome Não um nome feio Mas para ele Era horroroso Chamou ele Desgraçado Para ele Era um nome Ofensivo Depois que ele falou Ele pôs a mão na boca E disse Perdão Perdão Ele começou Meu Deus Aí eu ri Falei Chico Agora acreditei Que você é Corintiano No fervor Da coisa Você Deceu Seu espírito Gritar Era Corintiano De verdade Aquele dia Eu vi Que era Ai que lindo E quem escolhia As roupas Do Chico Dona Neno Os ternos As camisas Essas fotos Todas que ele tem Quem costurava Para ele Como é que era isso Bom Ele tinha Um alfaiate Que gostava muito De costurar Para ele Lá em Uberaba E ele ganhava Muita roupa Ganhava tanta Que dava Porque ganhava Cortes de tecido Muita camisa Muita coisa Mas sempre deixava Alguma Como ele dizia Tinha que se apresentar Composto Para não desmerecer Às vezes Às vezes A festa Fosse ela Espírita Ou social Então As roupas Eram sempre Normalmente Aqueles que o acompanhavam Escolhiam Quando estava aqui Ele tinha a delicadeza De pedir para eu escolher A camisa A gravata Me mostrava o terno E pedia para eu escolher Era uma gentileza Que ele fazia Que legal E ele era vaidoso? Eu acho que não era Uma vaidade em si Aquela que nós temos De estar composta Sempre Para elogio dos outros Mas Ele Quando se apresentava Em público Ele gostava De aparecer Composto Ele disse que A gente tinha Que fazer isto Era em honra Do anfitrião Fosse ele Quem fosse Até um exemplo Para nós Porque as vezes Você vai Numa casa espírita Com as pernas De fora Como se estivesse Na praia Ou vai à praia Não vai à praia Até o pescoço Vestida Então Você tem que olhar Onde vai E honrar O anfitrião É muito interessante E foi isso Que levou Como é que Chico Decidiu usar peruca Dona Nena? Ai Aquela calvície dele Era torturante Ele dizia que As pessoas Quando iam Abraçá-lo Beijavam ele Bem em cima Da cabeça E a gente sabe Que o médium Tem uma sensibilidade Muito grande No cérebro Em cima E beijavam ele Na calvície Ele tinha Horror a isso Estremecia Ele não gostava Eu imagino A sensação Do médium Com um espírito Muitas vezes Completamente Obsedado Ativando Uma parte Cerebral Do médium É Devia incomodar Também Incomodava Então Ele durante muito tempo Ele usou Aquela boina Aquela coisa Pois um dia Ele resolveu Cobrir a cabeça Com uma peruquinha E naturalmente Ele vinha a São Paulo E era São Paulo Que podia aqui Ajudá-lo a fazer Claro que nós Fomos um pouco Responsáveis Daquilo Mas Era o que ele queria Foi um prazer Que ele teve Até o seu desencarne Olha que interessante Foi enterrado Sem a calvície Ainda bem De chapéuzinho Porque a calvície Incomodava pra ele Interessante E como que ele ajudava A senhora Aqui Nas tarefas caseiras Ele gostava De cozinhar Ele gostava Não Ele não cozinhava Mas participava Na cozinha Participava Quando eu estava fazendo Uma sobremesa Se interessava Entre um horário E outro Ele gostava De ficar Bisbilhotelhando Na cozinha Perguntando Da receita Por exemplo Uma vez Eu fiz um prato Bem característico Espanhol E ele disse Aonde você aprendeu isto? Porque isto Eu só comi Com minha irmã Luísa Eu disse Chico É característico Aprendi com minha mãe É espanhol Eu só comi Com minha irmã Ai que grande E ele tinha um paladar Muito apurado Sabia o que era uma boa comida Comia tudo Menos peixe É peixe ele comia menos Mas se tinha mesa Ele não fazia desfeito Carne ele comia normal Comia Não era carnívoro E nos últimos anos Não Claro Já bastante idoso A carne É de difícil digestão Ele não comia Mas nós tivemos Convivência Muitos anos Então Foram quantos anos Foram quantos anos Dona Nena? Mais de 40 anos? Mais de 40 anos Nossa Bastante Então Ele gostava mais De carne Gostava muito De caça Também Criado em Pedro Leopoldo Né? A gente sabe Que são hábitos Que se trazem Desde a infância Vida Além da Vida Volta já O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé Do Metrô Voltamos Com Vida Além da Vida E Dona Nena Falando Em termos espirituais Intimidade Mas Do lado espiritual Como que era Chico Numa reunião De desobsessão Como médium A senhora chegou a vê-lo Receber Trabalhámos Muitas vezes Ele sentava-se À mesa Numa reunião De trabalhos espirituais Recebia Sofredor Era o primeiro Que dava a nota Para receber Como dizendo Eu não estou aqui Como Chico Xavier Estou como um companheiro Colaborando No trabalho Aí a gente Se soltava E começava A receber Espírito A gente não imagina Só com mentores Não é Nos começos A gente sentia assim Aquele receio De comunicar Mas ele Já começava E ele dava nota Vi até Chico É um fenômeno Muito raro De licantropia Nossa Isso é raríssimo Né Numa sessão De desobsessão Chico era magnífico Como médium Que mediunidade Que mediunidade Espantosa Eu vi muitos Médiuns Nesta existência Mas Chico tinha Todas as mediunidades Olha Eu só tinha lido Sobre licantropia É raro Chico tinha Mediunidade De transporte De A mais fina Que nós consideramos Hoje A intuitiva Ele estava conversando Com você Nós Que conhecíamos ele bem Já tínhamos Alguma coisa De ver Quando era Emmanuel Que estava Intercalava E a gente Percebia Que ele mudava O tom Da conversa Ele não precisava Apagar a luz Ser de noite Incorporar Não Absolutamente Olha que interessante Não Como muita gente Tem que apagar a luz Para incorporar Ou na sessão Não E ele Tranquilo Sem se manifestar Equilibradíssimo Ele tinha realmente Uma disciplina Muito grande Porque Com todo esse trabalho Mediúnico Se não tiver disciplina Né Dona Nena Como é que faz Seria se perdido E na intimidade Dessas reuniões Dona Nena Essa licantropia São os espíritos Que se manifestam Como animais Chico fazia todos os gestos Chico fazia todos os gestos Que maravilha isso Coisa impressionante 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 Instrumento mesmo Era um instrumento Perfeito É por isso que eu falo É por isso que eu falo Que a grandeza espiritual Dele É tão grande Que muitas vezes Quando eu observo Alguma coisa Que se fala Sobre que Chico Isto ou aquilo Eu digo Vamos esperar pra ver Porque Foi uma mediunidade Eu vi muitos médiuns Bons Mesmo É e da mesma forma Ele também Falar sobre nome de pessoas Né Que ele nunca tinha visto Isso era Pra ele comum Ter uma pessoa Dar o nome do avô Do tio De um sapateiro Conhecido dele Ou de uma pessoa Como fez pro doutor Rossi Que fazia os ternos Pra ele era normal A pessoa vinha Falava E também efeitos físicos Na rua Às vezes O Galvez saia com ele O Galvez contava Que eu abordava alguém E vinha ansioso Abraçá-lo Falava com ele E ele Dava a mensagem O recado A pessoa ia chorando E embora Que lindo Que lindo E efeitos físicos também Ele no começo Nós tivemos materializações Belíssimas com ele Irmã Sheila Incorporada Maravilhosa Então A gente fala com Chico Com uma saudade doce E pedindo a Deus Que eles continuem sempre Nos orientando assim Né Vai continuar Se Deus quiser E uma coisa também Que é engraçado Que a gente sempre pergunta Chico dizia Que tinha vários Obsessores Ele era uma pessoa Tão boa Tão disciplinada Como é que Chico Podia ter tantos Obsessores assim Mas eu acho Que os obsessores De Chico Eram mansos Ai meu Deus Não eram os nossos Obsessores É verdade Seriam companheiros Eu diria Que o acompanharam Ele disse Desde a época Da inquisição E que vinham Evoluindo Mas não como ele Naturalmente Eram companheiros Desencarnados Um pouquinho menos Menos Como por exemplo Nós também Poderemos ir Para o mundo espiritual E sermos Obsessores Também Daquelas pessoas Que aqui estão Assim Não aquele Obsessor Feroz Sim Não é? Sim Mas Companheiros Que realmente Obsediam É verdade E dona Nenas Ele chegou a falar Para a senhora Por que a casa Espírita O centro dele Nunca foi ligado A nenhuma instituição A nenhuma federação O Chico Você falou Ele era independente Eu acredito Que ele toreava O obsessor dele Porque Se o obsessor Dissesse para ele Falta uma coisa Ou qualquer coisa Ele reagia E ouvia Emmanuel A disciplina Certa vez Ele vindo da sessão Ele carregava Um molho de chaves Pendurado Em uma corrente No bolso E ele começou A botar a chave No chaveiro Não era essa A fechadura Isso quatro e meia Da manhã Depois do trabalho A outra A outra Não era Aí Ele ouviu O espírito Falar ao benfeitor Vai ser a última Ele disse Eu espero Então o obsessor Devia toreá-lo Mas ele Tinha paciência Entendi Dona Nena A senhora chegou A conversar com ele Sobre o futuro Do planeta Terra Não Ele acreditava Que a Terra Se reformularia Mas ele não acreditava No fim do fim Entendi Era uma questão De tempo E você perguntou Sobre por que Que ele não queria Nada Com compromisso No centro dele Ele dizia Ele dizia que ele Era um espírito Espanhol Independente Gostaria Gostaria que a senhora Parabenizasse o Chico Meu Deus Parabenizá-lo Ele até Quando a gente fazia Ele dizia Minha filha Não, não Eu só posso dizer Que o agradecimento Que nós temos De vê-lo assim É tão grande Que eu espero Me encontrar com ele Porque Sempre Enquanto agora Em vigília E sonhos E depois também Porque ele dizia Que a morte Não existe Então se não existe Estamos todos juntos Não é? Obrigada Dona Neira